Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos explorar o mundo do melão de São Caetano Uma planta incrível que oferece inúmeros benefícios à saúde O nome pode ser meio exótico, mas as propriedades dessa planta tem sido utilizada há séculos em várias culturas para promover o bem-estar Então vamos descobrir sobre esse tesouro da natureza Você sabia que ele controla a glicose? Sim, ele é conhecido por sua capacidade de ajudar no controle do açúcar no sangue Ele contém compostos que podem imitar a ação da insulina, tornando-o benéfico para pessoas com diabetes No entanto, é importante falar com um profissional de saúde antes de incorporá-lo em sua dieta Especialmente se estiver em tratamento para diabetes Também tem propriedades antioxidantes Essa planta é rica em antioxidantes, que desempenham um papel fundamental na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres Os antioxidantes presentes no melão de São Caetano ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas e a manter a pele saudável O melão de São Caetano também é um suporte ao sistema imunológico É uma excelente fonte de vitaminas e minerais essenciais Como a vitamina C, que fortalece o sistema imunológico O consumo regular ajuda a prevenir infecções e também a melhorar a resistência a doenças Tem poder anticancerígenos Estudos já apontaram que o melão de São Caetano tem uma substância que tem propriedades anticancerígenas Essas substâncias inibem o crescimento de células cancerígenas Embora mais pesquisas ainda sejam necessárias para entender completamente esse potencial Dá aquele suporte na digestão O melão de São Caetano tem sido tradicionalmente usado para promover a saúde digestiva Ele ajuda a aliviar problemas gastrointestinais e também a melhorar a absorção de nutrientes Agora você sabe como implantar o melão de São Caetano na sua dieta? Não se preocupe porque eu vou te ensinar Você pode fazer o chá de melão de São Caetano Você pode pegar as folhas e fazer o chá Ou utilizar estratos disponíveis no mercado Pode preparar saladas, as folhas de ovos e os frutos podem ser incluídos em saladas Ou preparos como pratos cozidos E suplementos Existem suplementos já disponíveis no mercado Para aqueles que desejam aproveitar seus benefícios Sem incluir a planta à sua dieta Lembre-se que como qualquer planta ou alimento É importante consumir o melão de São Caetano com moderação Além disso, consulte um profissional de saúde Antes de fazer mudança significativa em sua dieta Especialmente se estiver tratando alguma condição de saúde específica Esperamos que tenham gostado de aprender mais sobre o melão de São Caetano E seus benefícios surpreendentes para a saúde Compartilhe suas experiências nos comentários E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Bye-bye